Passou como furacão Deixa livre esse coração Que o destino enganou Só restou dessa lenta agonia Músicas com tristes melodias Que me lembram que eu não posso mais Entregar meu pobre e louco coração Pra quem não sabe amar Vai, vai, vai embora da minha vida Vai, vai, fica com saudade Não vai achar ninguém Que te ame tanto assim Por isso vai Vai, vai, levanta e cai fora Vai, vai, agora é a hora Tudo que eu preciso, tudo que eu quero é Um verdadeiro amor Passou como furacão Tantos carinhos, noites de paixão Sonhos que viraram ilusão Uma história de amor Tudo acabou em desilusão É o desejo desse pecador Deixa livre esse coração Que o destino enganou Só restou dessa lenta agonia Músicas com tristes melodias Que me lembram que eu não posso mais Entregar meu pobre e louco coração Pra quem não sabe amar Vai, vai, vai embora da minha vida Vai, vai, fica com saudade Não vai achar ninguém Que te ame tanto assim Por isso vai, vai, vai Vai, vai, levanta e cai fora Vai, 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 agora é a hora Tudo que eu preciso, tudo que eu quero é Um verdadeiro amor Oh, 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 oh Vai, 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 vai Vai, 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 vai Não vai achar ninguém Que te ame Por quanto eu te amei Vai, vai, levanta e cai fora, vai, 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 vai Tudo que eu preciso, tudo que eu quero é um verdadeiro amor Vai